Com certeza, esse é um dos plugins que eu mais utilizo para ganhar dinheiro na internet. E é um plugin, que para você que não sabe, é uma ferramenta que a gente coloca no nosso site com o WordPress para poder adicionar uma funcionalidade que até então o WordPress não entrega para a gente. Bom, esse plugin faz basicamente toda a estrutura de links dos meus sites, dos meus blogs, dos meus canais do YouTube. E além disso, ele ainda cria para mim páginas de vendas para eu poder vender como afiliado de forma muito fácil, com apenas alguns cliques. Vamos conhecer esse plugin logo depois da vinheta aqui na tela do computador. E como é que funciona a estrutura do plugin? Olha só, aqui por exemplo, eu tenho duas páginas aqui de dois produtos que eu trabalho como afiliado. Como você pode dar uma olhada, aqui eu tenho 2.706 cliques nesse link dessa página aqui e aqui 895. Aqui eu tenho o link das minhas páginas que funciona junto com o meu domínio. Então, eu vou abrir aqui em uma nova guia para você dar uma olhada como que é essa página aqui. Está vendo? Que linda que é essa página. Toda ela foi feita com apenas um clique. Eu vou te explicar como que faz isso já já. Mas, dá mais uma olhada nisso daqui. Esses aqui são os meus canais do YouTube. Então, eu tenho aqui o Leonardo Amoy, que é esse aqui. Tem outro canal de bolso, tem um canal de viagens. E aqui, olha o que eu faço. Eu crio uma categoria de links, eu criei várias categorias aqui, onde eu agrupo os links de cada canal, de cada blog, de cada área diferente. Então, aqui por exemplo, vou pegar aqui os links do canal de bolso. Vou visualizar esses links e você vai ver que eu tenho aqui dentro toda uma estrutura agrupada de links. Olha só, gente. Tudo isso daqui são links de redirecionamento. É como se eu tivesse criado o meu próprio bit.ly, só que em vez de estar na estrutura de uma empresa ou de outra pessoa, está na minha estrutura própria. Está dentro do meu site. Então, aqui eu tenho, por exemplo, links que levam para produtos que eu vendo aqui como afiliado e por aí vai. Aqui você vê as estruturas de URL de cada link. Eu posso personalizar da forma que eu quiser. Eu posso dar um nome. Bom, eu já te mostrei isso daqui. Deixa eu te mostrar como é que a gente faz, então, passo a passo para instalar toda essa estrutura. Primeira coisa que a gente vai precisar aqui, é claro, vai ser do plugin. Então, vamos entrar no site para poder adquirir esse plugin. E também vamos precisar de um site com WordPress. Se você não tem ainda um site com WordPress, eu vou te orientar como fazer um aqui agora. Então, dá só uma olhada. Existem diversas hospedagens de site que você pode utilizar. Pode ficar à vontade para criar na hospedagem que você preferir, mas eu prefiro usar a Hostinger, tá bom? Então, é aqui que estão todos os meus projetos, todos os meus sites. É o que eu uso, por isso é o que eu indico. Então, aqui a gente tem, por exemplo, vou deixar o link para vocês acessarem aí. Você vem aqui em hospedagem, você vai ter aqui, ó, hospedagem de site, tá vendo aqui? Ou pode vir aqui em WordPress, WordPress gerenciado. Clica aqui. E aí, aqui embaixo, você já vai ter as instalações de WordPress. Essa Premium aqui, ela já é muito boa, só que se você quiser um processamento um pouco mais rápido, você pode assinar a Business, que é a que eu tenho hoje, porque aqui a gente tem um SSD NVMe. Ele é mais rápido do que o SSD padrão. Mas, para a maioria das pessoas, isso pode não fazer muito sentido, principalmente para quem está começando. Então, pode começar com Premium mesmo, que não tem problema nenhum. É só clicar aqui para adicionar no carrinho. Aqui, você pode escolher o período de pagamento que você quiser. Então, eu sugiro você fazer sempre a partir de 12 meses para poder ganhar o nome do site, né? Aqui, ó, domínio grátis por um ano. O domínio, para quem não sabe, é o nome do site. Quanto mais tempo você escolhe, você vai pagar isso daqui, por exemplo, 48 meses. Você vai pagar 48 meses agora, de uma vez só. Só vai renovar de novo daqui a 48 meses. Porém, você vai pagar um valor equivalente mensal muito menor. Esses R$12,99 é para você que vai escolher pagar em 48 meses. Ou seja, você iria pagar aqui 48 vezes R$12,99. Opa, peraí. R$12,99. Daria aqui, ó, R$623,52. Tem cupom de desconto para cair isso daqui em 7%. Você iria pagar mais ou menos isso daqui, ó. E só iria pagar novamente a renovação do plano daqui a 48 meses. Entendeu como é que funciona? Então, você pode escolher. O plano mensal não dá direito ao domínio gratuito. Se isso não fizer sentido, se você já tiver o domínio e quiser fazer o mensal, pode fazer também. Não tem problema nenhum. Aqui embaixo, você cria sua conta, né? Coloca seu e-mail, cria uma senha, seleciona aqui a forma de pagamento. Preenche todos esses dados aqui, ó. Eu vou aplicar o cupom de desconto aqui para você ver que ele está válido. É só digitar Leonardo. Clica aqui para aplicar. E vai cair aqui para 561, que foi aquele valor que a gente viu aqui, ó. Na calculadora ficou até mais barata. Mais do que 7% de desconto, tá vendo? Então, clica aqui e clica aqui para fazer o pagamento da sua hospedagem. Aqui dentro, você vai conseguir instalar o WordPress. Vou te mostrar como é que faz isso lá dentro. Quando você entrar na Hostinger, ele vai pedir para você configurar primeiro o seu domínio aqui, ó. Dentro de domínio vai ter essa caixinha aqui, para você escolher o nome do seu site, né? E depois, aí sim, que você tiver o nome do domínio, você vai configurar a sua hospedagem. Se eu for clicar aqui em hospedagem, você vai ver que eu realmente tenho aqui o plano business. Estou com 12 sites aqui dentro, tá? E aqui você pode criar um site clicando aqui em cima, ó. Sites, adicionar um site, o WordPress. Logo de cara, ele vai pedir para você escolher o idioma, o e-mail e uma senha para você acessar o seu WordPress. Então, você pode criar aqui a sua senha clicando nesse asterisco. Clica aqui agora para salvar, né? Você pode clicar aqui para visualizar, salva isso aí no bloquinho de notas, para você não esquecer tanto o e-mail quanto a senha gerada. E uma vez que fez isso, clica aqui em próximo, ó. Ele pergunta aqui que tipo de site você quer criar. Aqui você pode colocar o que quiser, blog, ou você pode colocar outro que também não tem problema nenhum. Aqui eu sugiro que você faça com temas padrão, tá? Esses temas padrão aqui são mais interessantes. Se você quiser algo criado com inteligência artificial, algo mais fácil, você pode deixar aqui templates pré-definidos. Aí ele vai trazer sites prontos, inteiros aqui para dentro da sua estrutura, só que não é necessário para a gente poder usar esse plugin. Então, eu vou deixar tema padrão, ou se quiser, você pode simplesmente pular aqui embaixo. Aqui ele já pergunta se você quer plugins pré-selecionados. Eu vou colocar aqui também para pular, eu não quero. E aqui ele vai pedir para você escolher o domínio. O domínio que você resgatou lá, temporariamente, por um ano, né? De graça para você. Então, esse domínio está aqui, ó. Já está selecionado, é só clicar aqui em próximo. Depois que você faz isso, então, ele começa a instalar o WordPress para você. Olha só que interessante. Ele rapidinho faz a instalação, você não precisa saber de absolutamente código nenhum. Isso aqui é uma coisa, realmente, que facilita muito a nossa vida. Antigamente, as instalações de WordPress eram muito mais demoradas, né? Então, aqui agora a gente tem a possibilidade de ter um site WordPress de forma muito rápida, muito fácil, pagando bem barato aí. Você viu o valor, né? 4 anos de hospedagem por menos de 600 reais. Realmente, é uma coisa muito barata para se ter hoje. Nenhum outro tipo de negócio você consegue tão barato assim. Por isso que é bom trabalhar na internet, de certa forma. Trabalhar pela internet é muito mais barato do que trabalhar em algum negócio físico, né? Bom, meu site foi criado, está aqui. Quando o seu for criado também vai estar aparecendo exatamente esse painel de administração aqui. E se você clicar aqui no seu link do seu site, já vai abrir para você aí o seu site. Bom, vamos clicar aqui nesse botão roxo, painel de administrador. Ele vai abrir para a gente aqui essa aba direto, aonde a gente vai poder administrar o nosso site com WordPress. Então, olha só. Esse aqui é o nosso site com WordPress, tá bom? Então, quando abrir vai estar assim. Você pode pular essa parte inicial aqui. E aqui vai ser agora o momento. Vamos dar uma olhada como é que está o nosso site. Vamos dar uma olhada aqui. Esse aqui é o site padrão. Todo site recém-criado com WordPress, ele fica assim. A gente não vai usar nada disso. Então, eu vou passar aqui, ó, painel. Vou clicar aqui em painel. Agora, eu vou vir aqui em plugins, olha só. Vou clicar aqui em adicionar um plugin. O WordPress, ele tem vários plugins que são gratuitos aqui na biblioteca dele, ó. Tem muitos, muitos mesmo. Você pode vir aqui em populares, recomendados. E aí, você vai poder explorar diversos plugins diferentes. Só que esse, ele não está disponível aqui na biblioteca pública do WordPress. Ele é um plugin pago. Então, a gente precisa comprar ele. Você vai pagar uma vez só e ele é seu para sempre. Então, eu estou aqui na página de vendas dele. Você pode acessar através desse link aqui, ó. Amor.link barra superlinks. Você vai clicar aqui nesse botão para baixar o superlinks agora. E vai escolher o plano ideal para você aqui, ó. Então, ele tem três planos aqui, está vendo? Preparamos condições especiais. Se for para um site só, que é o seu caso, você pode comprar esse daqui, ó. Você paga R$197, o acesso dele é sempre vitalício, tá? Então, não tem problema nenhum. Não precisa pagar nada novamente. É seu. Se você tem mais de um site, trabalha como afiliado em vários sites, ou caso você seja uma agência, você pode comprar direto esse daqui. Óbvio que esse daqui vai ser o mais vantajoso para você. Porque para 20 sites diferentes, ou imagine, você junta com alguns amigos, cada um tem o seu site e vocês dividem isso daqui. Fica muito bom, né? O valor por domínio aqui fica R$14,85, então isso é bem mais barato, porque aqui você vai ter a possibilidade de usar em 20 sites diferentes, 20 domínios diferentes. Então, você olha, né? R$197 para um domínio, mais R$100 para 20 domínios. Esse vale muito mais a pena. Agora, pensa qual que é o melhor para você. Dá para parcelar isso daqui para poder pagar. Eu vou clicar nesse daqui para comprar agora. Vou colocar o nome aqui. Automaticamente, ele joga a gente aqui para o checkout. E como eu falei, você pode parcelar em até 12 vezes de R$28,94. Esse aqui é para 20 licenças. Preenche seus dados todos aqui, dados de cartão de crédito. Dá para pagar também com Pix. Dá para escolher a forma de parcelamento aqui. Clica no botão e aí você vai receber o plugin lá no seu e-mail, beleza? Bom, então está aqui. Eu já recebi o acesso por e-mail. Já fiz o login aqui na minha plataforma. Está aqui o meu Superlinks 4.0 Pro. Vou clicar nele aqui. E aqui eu vou clicar aqui nesse primeiro módulo, módulo 01. Clica aqui para a gente poder baixar o arquivo do plugin. Esse aqui é o link que a gente vai usar para poder baixar. Então, eu vou clicar aqui para poder fazer o download aqui para o computador. Pronto, já foi baixado. Agora, eu posso vir aqui no meu site. Clico aqui para adicionar o plugin. Clico aqui nesse botão para enviar o plugin. E agora eu subo ele aqui. Pronto, vou clicar aqui para instalar o plugin agora. Agora que ele já está instalado, é só a gente clicar aqui para poder ativar o plugin. E pronto, ele está ativado. Agora, o que a gente precisa fazer? Clicar nesse link aqui para poder gerar a nossa licença. Nesse caso, ele vai gerar a licença aqui para você com o seu e-mail. Ele reconhece o e-mail da compra, o seu e-mail de login aqui e ele vai gerar a licença. Uma vez feito isso, você vai copiar a sua licença e a gente vai ativar o plugin. Aqui, você vai clicar em Superlinks. Você vai clicar aqui em criar links. E ele vai dar essa mensagem dizendo que não foi ativado. Então, você clica aqui em Superlinks. Ativar a licença nesse WordPress. Você vai copiar e colar a sua licença aqui e vai clicar nesse botão verde aqui para poder ativar. Uma vez, então, que você fizer a ativação, ele vai ficar assim. Parabéns por ter adquirido. Desativar, né? No caso, aqui já vai estar ativado. E aí, a gente vai poder vir aqui em criar links para poder criar os nossos links. Agora, a gente tem duas opções. A gente pode trabalhar encurtando links com a nossa própria estrutura, usando o nosso próprio domínio, através daquela opção ali de criação de links. Ou a gente pode também trazer a página de vendas do produto que a gente está vendendo para dentro da nossa estrutura própria, numa ferramenta que eles chamam aqui de clonagem de páginas. Mas não leve a mal o termo clonagem de páginas. Aqui, o que ele está se referindo é o seguinte. Ele pega a página do produto e traz para dentro da sua estrutura própria. Os produtores sabem disso. Essa prática é completamente normal no mercado de afiliados hoje. Muitos produtores até incentivam que os seus afiliados façam dessa forma, porque muitos não sabem criar páginas. Muitos ainda não são os meus alunos no método TurboPress, não sabem criar páginas do zero. Então, os produtores falam assim, pega esse link aqui, usa esse plugin aqui para você poder copiar a minha página rápido, para você poder vender. Então, isso é uma prática muito comum no mercado de afiliados. Eu vou mostrar para você, então, as duas opções. A primeira delas, que é o encurtador de links. Você pode vir aqui em criar links. Aí, aqui, se repare que eu não tenho nenhum ainda criado. Eu vou pegar aqui um produto meu de afiliado. Espera aí. Vamos pegar, por exemplo, aqui esse produto. AudioNex. Vou clicar aqui em informações. Eu estou aqui na Bripe. Eu já sou afiliado desse produto aqui, inclusive. Eu já promovo esse produto. E aqui embaixo estão os meus links de afiliado. Está vendo aqui? Página de vendas. Esse aqui é o meu link de afiliado, mas eu quero encurtar isso aqui na minha estrutura própria. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, o link da página de vendas. Se eu abrir ele aqui em uma nova guia, você vai observar que ele vai abrir a página do produto. E aqui em cima tem o meu link de afiliado. Bom, eu vou encurtar isso aqui, então. Eu vou vir aqui, vou adicionar um novo link. Aqui eu posso criar as categorias que eu falei. Por exemplo, você pode criar uma categoria para produtos de saúde, produtos de emagrecimento, produtos de marketing digital. Você pode separar esses links por categorias. Nesse caso, eu não vou fazer isso. Mas eu vou colocar aqui assim, AudioNex, que é o nome do produto. Aqui é o que vem depois da barra. Eu posso apagar esse nome aleatório que ele está gerando aqui para mim. Ou se eu quiser usar o gatilho de curiosidade e não divulgar o nome do meu produto, eu posso deixar exatamente assim da forma que ele gera. Muitas vezes isso daqui é mais efetivo do que você vir aqui e colocar, por exemplo, o nome do produto. AudioNex. Está vendo? Então, eu vou colocar aqui assim, Link AudioNex. Esse vai ser o que vai vir depois da barra. Aqui embaixo, tipo de redirecionamento. Pode deixar HTML mesmo. E onde está o URL de afiliado, eu vou colocar aqui. Aquilo que eu copiei lá da Bripe. Agora, aqui embaixo eu posso colocar rastreamento do pixel. Por isso que a gente usa isso daqui. Porque aqui a gente consegue acompanhar as conversões. Se a pessoa clicou no link, eu quero disparar um evento de conversão no Google Ads. No Facebook Ads, eu posso até configurar a API de conversão. de conversão do Facebook aqui, colocar o meu token. E se eu quiser, por exemplo, usar outros serviços, eu posso colocar, por exemplo, aqui códigos de cabeçalho, códigos do body, do corpo e do footer, que é o rodapé. Então, caso não vá usar nem Google, nem Facebook, ainda assim eu posso adicionar outros códigos aqui, como, por exemplo, do Pinterest Ads ou do TikTok Ads. Dá para colocar aqui também. Isso daqui é bem legal. Aqui embaixo, você ainda consegue camuflar o link se você precisar usar. Eu não gosto muito de camuflar link assim. Eu prefiro deixar o link com o meu domínio certinho mesmo. E aqui, opções de visualização da página e outros plugins, nada mais é do que o SEO. Sabe quando você manda um link, por exemplo, para alguém no WhatsApp ou no Telegram ou qualquer outro Facebook, por exemplo? Esse link vai mostrar um título, uma descrição e uma imagem. É aqui que você configura esses detalhes de compartilhamento. Aqui embaixo, a gente tem mais algumas opções, como, por exemplo, colocar o nosso botão de WhatsApp na página, se a pessoa quiser falar com a gente. Isso daqui é bem legal. E aqui você tem a opção de salvar o link. Tanto aqui embaixo quanto lá em cima você tem a opção de salvar. Aqui você pode salvar e ficar nessa página ou salvar e voltar para a lista de páginas, que é o que eu vou fazer aqui agora. Então, olha só. O meu link já foi encurtado. Aqui tem a contagem de quantas vezes ele tomou clique. Eu vou copiar e vou abrir em uma nova guia aqui para você ver. Então, está lá. O link com o meu domínio jogando para a página de afiliado. Então, bem rápido, bem fácil de encurtar. Agora, vamos dar uma olhada no como a gente poderia clonar essa página aqui com apenas alguns cliques. Eu acabei de te ensinar como é que cria um link de redirecionamento para essa página, que mais comumente as pessoas fazem. Agora, eu vou te mostrar como é que importa essa página do produtor para dentro da nossa estrutura própria. Vem dar uma olhada nisso. A opção que faz essa importação é justamente essa daqui, clonar páginas. Eu vou clicar aqui. Repare que eu já tenho clonada essa página do Audio Next, mas eu vou clonar ela novamente. Só para te mostrar como é que ela fica. Olha só. Essa aqui é a página clonada. Veja só. Perfeita. Perfeita, perfeita. Sem nenhum problema. E essa daqui seria a página original. Repare que não tem praticamente diferença nenhuma. Então, para eu fazer essa clonagem, é só clicar aqui para clonar a nova página. Eu vou dar o nome aqui. Eu vou chamar de Audio Next Aula. Só para diferenciar da outra. Vou chamar aqui de Audio Next 2. Porque eu já tenho uma clonada. Qual é o URL, Léo? O que eu vou usar aqui? Eu vou usar o direto da Bripe? Não. Eu vou pegar o URL da Bripe. Vou abrir ele aqui em uma nova guia. Deixa ele abrir. Você vê que o URL dele mudou. Está vendo? Agora, eu copio esse aqui. Dá um Ctrl C no URL aberto. Não o URL da Bripe. Eu deixo ele abrir e depois eu pego o URL do produtor aqui. E eu jogo aqui. Agora, é só clicar aqui nesse botão. Salvar a página. E permanecer na mesma página. Em alguns segundos aqui, ele já faz a clonagem da página para a gente. É bem rápido. E vai ter esse botão aqui para você abrir a página clonada. Olha só. Cliquei aqui. Ele já vai abrir para a gente. Idêntica do produtor. Essa aqui é a clonada. E essa aqui é a original. Clonada e original. Idênticas, né? Tudo que a gente precisa fazer aqui agora, é no caso desse produto em específico, é vir aqui e trocar os nossos links de afiliado que estão aqui na página do produtor. Então, repara que o produtor aqui desse produto, ele oferece um, dois, três, quatro packs diferentes aqui que o cliente pode comprar. Para isso, você tem que ir lá na Bripe. Você vem aqui nos seus links de afiliado, você tem aqui os checkouts disponíveis por plano. Então, para um frasco, para dois, para três e para seis. Está vendo aqui? Então, esses são os links aqui que você precisa pegar e colocar aqui dentro do superlinks para ele fazer a substituição. Então, por exemplo, aqui eu tenho um frasco. Esse aqui é o link de afiliado do checkout para um frasco. Se eu clicar aqui para abrir, você vai ver que ele vai levar direto lá para o checkout. Está vendo? Se eu fizer uma venda com esse link aqui, eu já ganho a comissão. Então, eu tenho que vir aqui dentro da minha página clonada e substituir esse daqui, por exemplo, um frasco. Esse aqui não é o meu link, é o link do produtor. Eu tenho que pegar o link do produtor que está aqui e substituir pelo meu, que é esse daqui. Então, eu vou copiar ele aqui, que é o meu. Como é que eu faço isso? Aqui dentro, vai ter a opção aqui, substituir links de checkout. Então, está vendo que ele já identificou automaticamente aqui todos os quatro links de checkout do produtor. Eu só preciso saber qual que é qual aqui nesse caso. Aqui é o plano. Então, vamos dar uma olhada. Olha só. O plano de um frasco é o link PLA8XZKR. PLA8XZKR é esse daqui, é esse último aqui. Então, eu vou pegar aqui o meu link para um frasco. Vou copiar ele, vou vir aqui e vou colar ele logo aqui para ele trocar pelo meu link. Porque o que ele adiciona no final do link? Ele adiciona a minha tag de afiliado, que na URL original não tem. Aqui, só o produtor ganha comissão. Aqui, eu ganho a comissão porque a minha tag de afiliado está aqui no final. Esse aqui, provavelmente, deve ser esse aqui do lado. Olha só. É o PLAWEYD. Esse aqui é o de 2 e ganho em 1. Então, eu vou copiar o meu link aqui de 2 e ganho em 1, que é esse de baixo. Copiei. E é só eu colar ele aqui. Agora, eu faço a mesma coisa para os outros dois. Não se esqueça de conferir se está tudo certinho, tá? No caso desse produto aqui, é assim. Mas, geralmente, quando é produto digital, é um link só que você tem que substituir. O do produtor pelo seu link de afiliado. Bom, uma vez feito isso daqui, você já pode vir aqui em cima e salvar, atualizar a página. Vou atualizar e vou permanecer. E agora, eu vou conferir se a minha clonagem deu certo. Vou deixar aberta aqui a página do produtor, numa nova guia. Essa aqui é a página do produtor, olha só. E essa daqui, vamos abrir ela novamente, é a minha página clonada. Vamos aqui para baixo, então, para a gente ver os links. Olha só. Esse aqui é o link do produtor. Está vendo? Olha aqui embaixo no rodapé aqui. Repara bem aqui. É o link do produtor. Agora, eu vou abrir a minha página clonada e vou passar o mouse em cima. Olha, já é o meu de afiliado. Está vendo que ele adicionou a tag ali no final? Olha aqui, bem no finalzinho. Repara, olha. Então, todos já estão com a minha tag de afiliado. Olha que legal. E agora, já está pronto para vender. Esse site aqui, ele já está completamente pronto para eu iniciar as minhas vendas como afiliado. Lembrando, você tem que instalar o Pixel. Se você estiver fazendo campanha no Facebook, se você estiver fazendo uma campanha no Google, coloca o Pixel certinho para ele marcar as visitas de página, marcar todas as conversões que você precisa. Mas é dessa forma que eu utilizo o Superlinks para ganhar dinheiro todos os dias pela internet. Seja criando links encurtados, ou seja, clonando páginas de venda que eu trabalho como afiliado. E isso ganha muito tempo. Isso faz muito sentido. Pelo menos, para mim, faz muito sentido. E eu quero ouvir de você aqui nos comentários. Comenta aqui se você já utiliza essa técnica, se isso é completamente novo para você. E, óbvio, aproveita os links promocionais que estão aí na descrição. Eu vou deixar fixado também no primeiro comentário. Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha. Aqui é só conteúdo de qualidade. Se inscreve no canal e volta para poder ver mais coisa. Tchau!